Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer um pouquinho do número 1. 1 Nós vamos contornar. Vocês vão precisar de um lápis e uma borracha. Eu vou fazer com a minha caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Mas você faz a lápis, combinado? Vamos começar? Primeiro, vamos fazer o número 1. Muito bem! 1 1 Lápis Vamos usar o lápis e passar por cima dos pontinhos. Começa lá em cima. Faz um tracinho para cima. Desce Muito fácil de fazer o número 1, não é? Eu também acho. Vamos continuar treinando? Sobe Desce 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 Excelente, crianças! É muito fácil de fazer o número 1. Vamos continuar? Vamos lá na outra linha. Vamos lá na outra linha. E assim ficou pronto. Excelente, crianças. Vocês estão de parabéns. Você é muito esperto. Estou adorando fazer atividade com você. Vamos fazer a última linha. Sobe, desce. Continue assim. Você está a cada dia melhor. Agora nós vamos fazer sem os pontinhos. Lá embaixo na linha. Vamos? Sobe, desce. De novo. Sobe, desce. Muito bem. Mais uma vez. Sobe, desce. Você já está conseguindo fazer o número 1. Sobe, desce. Se você precisar, pode fazer alguns ajustes. Para isso, você tem a sua borracha. Sobe, desce. Já estamos quase terminando. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Muito bem, crianças. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e ver o quanto vocês estão melhorando. Vamos agora colocar o nosso nome. Coloquem com lápis de escrever. 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 Beijo. Beijo.